Não vai ficar de cara, me livra! Não vai lhe abrir, vai passar? Deixar o banco sozinho, deixa o banco sozinho. Deixa o banco sozinho, deixa o banco sozinho. Deixa eu passar, meu irmão. É pular, amor! A foto dela para estar filmando é a Manjá aqui A foto dela para estar filmando é a Manjá A foto dela para estar filmando é a Manjá